Negra que sofre. Ô Caio, eu vim te acompanhando há dois anos, eu sofro muito de preconceito. Imagina. E não gosto de ser negra. Tenho 30 anos, fui da Quadrangular muitos anos, sou virgem e sofro por isso. Nunca tive um namorado. Caio, o que a Bíblia fala do racismo? O que eu faço? Me ajuda. Racismo é demoníaco, minha filha. Qualquer acepção de pessoas é demoníaco. O Senhor não faz acepção de pessoas. Todo ensino do Novo Testamento é contra a acepção de pessoas. É não considerar ninguém comum, ninguém imundo. É não dividir o mundo por sexo, nem por etnia, nem por classe social, nem por qualquer categoria. Em Cristo, Paulo diz, não existe isso. Quando você vê dentro da igreja essas coisas existindo, é porque essas igrejas não são igrejas. Elas são clubes supremacistas e triunfalistas, especialmente nessa época que a gente está vivendo, onde o candidato de boa parte dos crentes é um cara racista, homofóbico, preconceituoso. Os heróis deles são carrascos e torturadores. É um indivíduo abjético. É uma pessoa que, infelizmente, é tragicamente horrenda. E os crentes não conseguem fazer a diferença só porque o cara está num partido que se diz cristão, se batizou nas águas sujas do Jordão, por um outro cara que é mais malandro do que ele, que eu conheço há muitos anos. Mas os crentes vão votar, boa parte deles, nesse cara que não gosta de preto, que não gosta de pobre, que odeia qualquer LGBT ou qualquer outra coisa vinculada a isso, que é capaz de humilhar pessoas da pior maneira possível, que diz para uma mulher que só não há estupro porque ela é feia demais. Então é nesse tempo que a gente está vivendo, com esses crentes que a gente está vivendo, com essas igrejas que escolhem essas quintessências do que seja desprezível para eleger como quem escolhe o espinheiro para reinar sobre nós. Então, vindo desse ambiente, eu imagino como você tenha sofrido. Agora, querida, eu não sei onde você está morando. Diz aí onde ela está. Vou procurar aqui. Qual é a cidade dela? Eu gostaria muito que se você pudesse... Estou olhando. ...se morar perto de alguma estação do Caminho da Graça... Não tem. ...gostaria muito que você procurasse alguém do Caminho da Graça. O Caminho da Graça está cheio de gente negra, muita gente de cor. Nem tanto aqui em Brasília, porque Brasília é uma cidade com poucos negros. Você já notou como tem pouco negro em Brasília? É. Muito pouco negro. Agora, Nordeste inteiro, no Rio de Janeiro, São Paulo... O maior par dos nossos grupos tem muitos pardos e negros. Isso para nós nem existe. Isso não é nem vantagem, nem desvantagem. É igualzinho a ser igualzinho a tudo que é igualzinho. Não tem nada de mais. E pare com isso. Você só tem 30 anos, né? É. Só tem 30 anos. Hoje em dia é politicamente incorreto dizer o que eu vou dizer, mas eu não sou politicamente correto. Deve ser uma negona da pesada. Pois é, cara. E ela fala que não gosta de ser negra. É porque ela ouviu tanto preconceito... Pena. ...que tem muito negro que se pudesse apertar um botão para ficar branco, apertava. Não é porque eles não acham que black is ugly. Não, eles acham black beautiful. Mas como tem muito preconceito, eu conheço alguns negros. Se você desce a eles a alternativa, escuta. Tem esse botão, não conta nada para ninguém. Aperta ele. Aperta que você fica branquinho, pardo ou não sei o que. Ele apertaria. Só para não ter problema. Só para não sofrer bullying. Só para não ser objeto de olhar estranho. Mas despreze o desprezo, minha filha. Despreze o desprezo. Gabriel, procura aí preconceito racial no meu portal. Preconceito racial. Caio, enquanto o Gabriel procura, ela volta e diz que é de Osasco, São Paulo. Ah, então está mais fácil. Cadê o Gabriel? Entrou e saiu aí. Tem três registros para preconceito racial. Mas eu nem cheguei a ver, né? Nem nós, só os anjos viram. Por que, Gabriel? Três registros. Preconceito racial. Aí, orixás, pastorixás e afins. O poder de ser feito filho de Deus. Eu acho que tem coisa melhor do que isso aí. Se você procura aí, brother. Racismo. Racismo. Bota racismo. Onze. Onze. Onze racismos. Olha aí, Gabi. Está aí, ó. Tem vídeo, preconceito, racismo. É isso aí. Pega esses vídeos de racismo. Alargo o evangelho. Isso, minha filha. Não há racismo e preconceito. Você precisará de paz. E leia, leia com muita liberdade, graça. E dê glória a Deus pela cor da sua pele. Com esse privilégio de ser da família de Simão o Sirineu. O negro de Sirene que ajudou Jesus a carregar a cruz. Sim, Caio. Filha da descendência de Simão o Sirineu. Parente da rainha de Sabá. O pessoal fica pensando que a rainha de Sabá era uma morena lourada que veio de algum lugar. Ela veio da Etiópia. Sim. Negra, 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 azul petróleo, de tão negrinha. Era. Devia ser gostosa. Uma piná. Se diz que ela era inteligente pra caramba, né? Puta, conhecia milhões de ciências. E era uma negra que devia ser esbelta, bem adereçada. Eu sei que Salomão ficou doido. Não só pela cabeça da mulher, mas eles rolaram e rolaram e rolaram. Juntos. Nasceu uma prole. que são os felaxes. Os judeus negros que você encontrou em Israel pra todo lado. Filhos de Salomão. Filhos de Salomão com a rainha de Sabá, Etíope. Com documentação aprovada pelos rabinos brancos de Israel. Que pesquisaram a genealogia toda e admitiram. E tem os DNA pra provar. Então, filha, não vamos perder tempo com isso, não. Despreze esse desprezo. Deve ter algum texto meu sobre isso. Desprezando o desprezo. Vê se você tem isso aí, bro. Deixa eu ver aqui. Desprezando o desprezo. É. Tem aí? Desprezando o desprezo. 261. Desprezando o desprezo. Olha só. Aprenda a desprezar o desprezo. Por favor. Tá bom? Desprezando o desprezo.